Olá meus príncipes e minhas princesas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estou morrendo de saudades, sintam-se abraçados e beijados por Tia Lu e se Deus quiser, em breve estaremos na escola para estarmos juntinhos novamente, não é isso? Bom crianças, e hoje chegou o dia tão esperado por vocês, no dia em que vamos começar a aprender as letrinhas que fazem parte do nosso alfabeto. Estamos falando durante todo este mês do assunto família, o presente de Deus, e sabemos que dentro do alfabeto existe uma família de letrinhas chamadas vogais. Hoje nós vamos aprender sobre a primeira letrinha que faz parte das vogais, que é a letrinha A, muito bem, letra A. Com a letra A nós podemos escrever várias palavras, nomes, frutas, cores, cidades, enfim, a letra A nos dá a possibilidade de escrevermos várias coisas, e hoje nós vamos conhecer muitas coisas sobre a letra A, vamos conhecer agora, vamos lá. Essa é a vogal A, ela é a primeira letrinha do nosso alfabeto, e com a letra A podemos escrever abelha, abacaxi, abacate, aranha. E agora vamos aprender como se traça a letra A, vamos lá. Sobe, desce e corta no meio, não é legal? E agora vamos aprender como se pronuncia a letra A, olha só. A. Vamos de novo? A. E na atividade de hoje, vocês vão tentar fazer a pronúncia da letra A, e em seguida vão tentar traçar a letra A no fubá, no trigo, no que vocês tiverem em casa. Logo após, vocês vão tentar traçar a letra A em uma folha de papel. Eu aguardo a realização da atividade de cada um de vocês. Um beijo da tia, tchau! Tchau, tchau!